O grupo do Inter-SM chegou à terceira semana de treinamentos. Desde o dia 4 de fevereiro, data que marcou o início das atividades, o grupo vem realizando um trabalho duplo, alternando treinamentos físicos e técnicos. Está todo mundo se empenhando o máximo, em todas as valências possíveis. Estamos fazendo um trabalho de complemento. O professor Badico, desde o primeiro e o segundo dia, foi implantada a bola para que eles condicionem o mais rápido possível nesse período que eles nos deram para trabalhar. E a gente tem que se adaptar em situações paliativas para condicionar eles o mais rápido possível. A forte carga de treinamentos não tem atrapalhado o rendimento do grupo, que vem encarando as atividades de forma natural, segundo o próprio comandante do Inter-SM. Mas eu vi um grupo bem profissional, um grupo que comprou a ideia daquilo que a gente quer para a competição. É uma entrega muito grande, temos muita coisa para fazer, muita coisa para corrigir. Mas o mais importante é que os jogadores estão conscientes daquilo que eu quero, daquilo que é necessário para um campeonato como a Série B. O Colorado iniciou os trabalhos no mês de fevereiro para evitar gastos como a folha salarial já no mês de janeiro. No entanto, o começo tardio com relação a outros times da divisão de acesso não deve atrapalhar no rendimento da equipe. O tempo é suficiente para deixar todo mundo 100% até o dia 17 de março? É suficiente, foram 43, 44 dias de preparação. É um tempo hábil para se condicionar um atleta para que ele seja capacitado no dia 17 do 3, que é a nossa estreia. A ideia de aliar o treinamento físico com o treinamento com bola serviu para a Badico começar a organizar o time titular. O grupo enfrentou o time do 20º Batalhão de Infantaria Blindada no primeiro teste da pré-temporada e venceu por 4 a 0. Desde o primeiro trabalho que a gente fez com bola, a gente começou a dar uma situação de jogo para a equipe dentro daquilo que a gente tem. Eu sempre tenho dito que a gente não tem como definir um esquema sem conhecer as características dos jogadores. Mas a gente aos poucos vem conhecendo, vem vendo como é que pode adaptar a equipe. E hoje nós temos um esboço daquilo que eu quero. Mas com certeza necessitamos de alguns reforços ainda para que a gente possa pensar num acesso, porque não adianta tu ter trabalho, tu ter uma entrega, mas porque a gente necessita de qualidade. Então nós ainda necessitamos de duas ou três peças de qualidade para realmente dar cor para a equipe. Que posições seriam essas peças que faltam para compor o elenco? Eu preciso de um zagueiro, com um rápido, até porque os três zagueiros que a gente tem no grupo são umas características que são parecidas. Precisamos de um lateral esquerdo, até porque nós já temos o Ronaldo, e preciso de mais um meia de articulação. O grupo do Inter-SM ainda deve passar por novos testes na pré-temporada. O primeiro é contra a equipe amadora do Móveis Rode, de Restinga Seca. Na sequência, a equipe deve enfrentar um clube da Série A do Gauchão, possivelmente o Santa Cruz.